Laudimir Fernandes, de 21 anos, estava de moto e bateu de frente com um caminhão Placas de Concórdia Santa Catarina na noite da sexta-feira, feriado de Natal. A batida aconteceu nas proximidades da aldeia indígena Guarani, na comunidade de Palmeirinha do Iguaçu. O corpo foi recolhido pelo IML de Pato Branco.